Chegou o Willian Tessa, bateu e é gol! Gol! Zeno! Do Cruzeiro! Eu dizia que nós iríamos fazer este gol! Eu já dizia, uma boa trama do ataque do Cruzeiro! Um cruzamento na medida, quem apareceu vivo lá na grande área? Quem apareceu? O papagaio! Rafael Elias! Para fazer o 3x2! Sensacional! É o Cruzeiro cabuloso! Ah, meu pai! Eu sou cruzeiro, meu pai! Rafael Elias! Para começar o Brasileirão com o pé direito! Ele tem perfume de artilheiro 3x2! Lá dentro! Lá dentro! Lá dentro! É festa do povo celeste! De Arturo Marais! Esse Willian é simplesmente sensacional! Que cruzamento milimétrico! Para Rafael Elias! Da risca da pequena área! Pelo lado direito! O Cruzeiro que começou! Alçando a bola para a área com o Barreal! A zaga tirando de novo a bola chegando na direita para o Willian! E o cruzamento rasteiro! Preciso! Perfeito! De pé canhoto! Escorando para o canto esquerdo baixo do Gatito Fernandes! O papagaio que não falava! Que não cantava! Iluminado foi lá e resolveu! E botou a bola na rede! No pedacinho que a galera gosta! Aliviando! Lavando a alma do torcedor celeste! É isso papagaio! Fala papagaio! Canta papagaio! Faz gol papagaio! Cruzeiro dono da festa! 3 a 2!